A fumaça é um sinal de que há fogo. Estamos na estação mais seca do ano. Nesse período, a pouca chuva e ar seco são os elementos mais propícios para a propagação de incêndios. O fogo se alastra rapidamente. Mesmo proibido por lei, áreas de pastagem e lixo são incendiados. E em algumas situações, sai do controle. Os incêndios, geralmente, eles ocorrem, na sua grande maioria, pela ação humana. E também por a manutenção de edificações também, de instalações elétricas não adequadas, geralmente provocam. Edificações antigas também, que têm as instalações precárias, também provocam, geralmente, algum tipo de incêndio. O descarte de resíduos, seja ele comercial, industrial, domiciliar, geralmente é feito através de queimadas. E isso, frequentemente, provoca algum tipo de incêndio, né? Nas áreas urbanas, esse tipo de prática, ela é vedada pela legislação, sendo que na área rural é permitido ao agricultor fazer esse tipo de queimada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a grande maioria dos incêndios acontecem por causa humana. No período da estiagem, a natureza também se transforma. Como no ponto em que estamos, há muitas folhas secas e galhos extremamente inflamáveis. Os registros de incêndio em vegetação aumentaram 30% no Espírito Santo nos primeiros cinco meses desse ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Já são quase 800 ocorrências de janeiro a maio. Em relação aos incêndios estruturais, que são aqueles em residências, estabelecimentos comerciais e indústrias, até maio foram mais de 500 atendimentos dos bombeiros. Em muitos deles, a causa é a rede elétrica. Seu Noel ainda contabiliza os prejuízos. O catador de recicláveis perdeu tudo após a casa pegar fogo. Aqui é o resto do que queimou. É televisão, é rádio, é cano, é material que eu estava comprando devagarzinho para fazer a cobertura aqui, para colocar a minha reciclagem. Tudo isso foi levado pelo fogo? É, foi levado pelo fogo. Misericórdia de Deus, nossa. Muito difícil, tá? O senhor está buscando reconstruir agora? É, eu estou atado nas mãos de Deus, porque é várias perguntas e pouca resposta. Porque eu não estou nem tendo nem cabeça para mim como recomeçar, entendeu? Porque tudo que eu consegui, tudo que eu reconstruí do tempo que eu moro aqui para cá, foi aqui. Noel não sabe o que pode ter provocado o incêndio, mas acredita que o fogo tenha começado no quintal. Segundo ele, a casa foi condenada pela defesa civil. Seu Noel dorme na casa de vizinhos, até conseguir um lugar para morar. Apenas em residências, o corpo de bombeiros atendeu a 1.290 casos nos últimos três anos. É o principal local de ocorrências de incêndios, atrás apenas das vegetações. Os bombeiros alertam, prevenção e não contar com a imprevisibilidade do clima são essenciais para que o número de ocorrências não suba ainda mais. É importante sempre informar o corpo de bombeiros, caso as pessoas vejam alguém fazendo algum tipo de queimada, informe a Secretaria de Meio Ambiente do seu município, para que nós consigamos proteger o meio ambiente e a saúde das pessoas.